25 de Janeiro, estamos a meio do percurso da cultura de cobertura, quando ela é semeada na pós-colheita e quando é retirada no princípio de Março, provavelmente é por esta zona que temos aqui metade do ciclo. Esta cultura foi semeada no meio de Outubro, antes das chuvas fortes que iniciaram-se em Outubro, e temos aqui algumas diferenças de conceitos. Zona de cultura de cobertura semeada, do lado esquerdo, e temos aqui alguma zona de cultura de cobertura espontânea. Vamos ver agora, em termos de conceitos, quais são os objetivos e os conceitos que temos na cultura de cobertura. A primeira coisa que vamos definir é que a cultura de cobertura será toda a vegetação que temos entre a saída do milho e a entrada da nova cultura do ano seguinte, que no nosso caso é o milho novamente. E portanto, vamos considerar que a cultura de cobertura é toda a parte vegetal que está a utilizar o terreno desde que nós tiramos a cultura do milho. E para isso temos dois conceitos principais. A primeira é associar sementeira com a aplicação de sementes, de qualquer forma, no local do milho, antes ou depois de ceifar o milho, estamos a falar numa cultura intercalar, uma cultura de cobertura semeada. Se temos depois uma cultura de cobertura espontânea, ela própria também é cultura de cobertura, mas é considerada espontânea e portanto já não consideramos intercalar porque não foi uma cultura provocada para cortar o ritmo da sementeira do milho ao longo dos anos. Portanto, neste caso, as culturas-culturas semeadas, que nós chamamos interanual, intercultura, vamos aos objetivos principais. A maior parte das nossas culturas de milho tem um ambiente à volta das raízes, na sua desenvolvimento ao longo dos anos, que tem um determinado biota de animais, de fungos, de bactérias. E o que nos interessa, em primeiro lugar, é quebrar esse conceito de fazer milho sobre milho e depois, no inverno, ter pouca vegetação de outras famílias, de outras espécies a atuar. E por isso, o que nós estamos à procura é, no fundo, encontrar modelos de integrar, dentro da rotação, estas culturas no período outono-inverno e mesmo alguma primavera. E portanto, famílias completamente diferentes vão fazer com que nós consigamos ter ambiente ao nível do sol muito diferente. E é isso que se propõe estas culturas, no fundo, criar condições para retirar parte do ambiente que se vivia através da cultura do milho, integrar com outros ambientes que vão favorecer outro tipo de organismos e tentar encontrar também formas de ter uma vida que se vai alternando ao longo do período do ano. Portanto, aquilo que temos aqui a considerar é que é possível integrar uma monoespécie, por exemplo, eu podia semear uma destas espécies de nabos, que no fundo teria toda a cultura com uma só espécie, ou posso fazer, como é o caso aqui, de várias culturas que foram semeadas na mesma altura, as chamadas misturas de sementes. E portanto, aqui o que vamos ver, no fundo, são variedades e espécies diferentes ao lado de umas das outras, com ciclos diferentes. Portanto, o grande objetivo da cultura de cobertura também é a estruturação do solo e a sua perfuração. Portanto, o que estamos a fazer é preparar o solo também para a nova cultura, fazendo com que haja perfuração de alguma área compactada pela cultura e pelas passagens das máquinas do ano anterior. Grande parte destas raízes que nós, ao arrancarmos as plantas, não conseguimos ver, ficam no solo e quando ela for destruída irão ser canais, principalmente nas sementeiras simplificadas ou as sementeiras diretas, onde as raízes do nosso milho vão depois penetrar. Portanto, já temos aqui a ver duas culturas diferentes, uma com um nabo bastante grande, tem a ver com variedades de leguminosas, de brássicas. Temos também algumas gramíneas com o efeito de fazer biofumigação e, portanto, é a partir destas raízes também que vão fazer a destruição de alguma estrutura. Nós estamos ainda após grandes chuvadas e, portanto, estes terrenos argilosos, mesmo assim, têm alguma estrutura já porque estão bastante arrejados, que é um dos grandes objetivos também da cultura de cobertura. Arrejar, perfurar, trazer oxigênio, trazer vida para estas plantas. Grande importância das minhocas, como estamos aqui a ver, isto é fundamental para a saúde dos nossos solos. Basicamente, o que estamos aqui à procura é de enriquecer o solo com vida. Com vida, solos saudáveis, é o que nós procuramos para ter culturas saudáveis. Nós não conseguiremos ter um milho saudável se não tivermos um solo saudável. Por isso, é aqui que se procura começar. Temos lesmas, temos minhocas e depois milhares de... ...de porte que não se conseguem. É assim, tem que ter várias tentativas. Quando quiser. Pronto, vamos continuar? Sim. Todas estas raízes vão fazer um trabalho fantástico porque criam exudados que vão ajudar também a alimentar vários organismos. Isso também por variedades diferentes vamos ter ambientes diferentes. Portanto, numa cultura de cobertura mono-varietal é outro tipo só de ambiente que vamos criar. Enquanto aqui vamos criar um ambiente muito diverso, onde vamos ter capacidade de encontrar depois muitas diferenças entre as famílias. Estamos aqui a ver uma facélia, por exemplo, uma planta que vai fazer uma grande floração. Umas raízes mais profundantes, outras mais largas. Podem se aproximar aqui mais um bocadinho. E aqui o que estamos a conseguir é criar um ambiente... ...vestal nestas zonas, que vai fazer grandes alterações desse ambiente que tínhamos no milho. O que procuramos também é que as infestantes naturais, a flora espontânea, também se desenvolva. Portanto, quando não temos muito sucesso na emergência destas plantas, naturalmente iremos ter também as culturas espontâneas, que se tiverem algum espaço. Mas aquilo que vemos nestas culturas sonhadas é a força da instalação destas culturas. Mas acabam por conseguirem abafar quase todas as infestantes naturais. E isso faz com que também mudamos do que é habitual nos invernos nestes solos. Por isso, um dos objetivos é realmente também evitar algumas destas infestantes. Apesar de não terem problemas aparentes. Mas também temos mais interesse em conseguir um ambiente com culturas diferentes. E provavelmente, ao longo dos anos, iremos também mudar as misturas para que essas culturas sejam todos os anos um pouco diferentes. Portanto, fazer também uma rotação nas culturas de coberturas. E aquilo que estamos a fazer nos últimos anos é aumentar o número de espécies para conseguirmos ter esse tal ambiente de variabilidades enormes em termos de ambientes ao nível das raízes e mesmo ao nível exterior. Portanto, já vemos aqui também algumas brásticas com raízes muito profundantes. E o que se vê realmente são muitas, muitas raízes. Um ambiente vivo fundamental para aquilo que pretendemos. Tudo isto está a criar biomassa. Outro dos objetivos que temos também é criar biomassa suficiente para fazer mais matéria orgânica para o nosso solo. Outro dos grandes objetivos da cultura de cobertura é que, em vez de termos o solo livre, estamos a criar biomassa. E como é que fazemos esta biomassa? No fundo, com os resíduos, com a parte da mineralização dos adubos do ano anterior. Como vemos aqui, estas culturas não levaram qualquer tipo de fertilização e estão verdes escuras. Sinal que temos azote disponível e fósforo para que estas plantas se desenvolvam e façam produções que, à medida que vamos estudando estas culturas, estamos a medir qual a quantidade de matéria orgânica que estamos depois a aportar ao solo. Esse é também outro dos grandes objetivos. Criar matéria orgânica para aumentarmos os teores de matéria orgânica e também criar condições de fazer a chamada reciclagem dos nutrientes. E o que é a reciclagem dos nutrientes? Não é mais do que estas plantas irão aprofundar raízes. Nós temos algumas plantas dessas que conseguimos não partir as raízes. Elas podem ir a um metro, um metro e vinte. E vamos buscar microelementos, buscar materiais minerais que depois vêm para as folhas ou para estes caos e estas raízes e, ao serem integrados depois no solo, no ano seguinte é o milho que os vai consumir. E, portanto, não precisamos estar a aplicar esse tipo de material. Portanto, aqui a reciclagem de nutrientes também é um dos grandes objetivos. Portanto, temos a formação de fósforo que estava no solo. Muito dele podia estar de forma não assimilável. Também interessa porque as plantas ao transformarem todos estes minerais do nosso solo em formas orgânicas são mais fáceis depois na decomposição, rapidamente o milho, as conseguir absorver. E é isso que também vamos calcular este ano. Qual é o impacto destas culturas? Vamos ver também outros dos objetivos da nossa cultura de cobertura. Vamos aqui ver, por exemplo, este termoço. Este termoço é mais uma das variedades que está aqui instalada. Está a dar início à floração. Outro objetivo é também termos disponível para os nossos programas de biodiversidade e para incrementar a biodiversidade no ambiente agrícola, termos florações cedo de forma a podermos conseguir alimentar os nossos insetos, as nossas abelhas, nesta altura do inverno, que é a altura mais frágil em termos de oferta de néctares e de polens, etc. Portanto, estas plantas também fixadoras de azoto, vamos ver também que estas, no fundo, plantas que conseguem ter risóbios, estas leguminosas, têm aqui os risóbios que fixam o azoto atmosférico, deixam-no libertos para que a planta se alimente e, portanto, vamos também aqui criar condições para termos floração e ter também acréscimos de azoto no nosso portfólio de plantas. E é isso que se pretende, é ir tentando encontrar uma mistura que, no seu global, possa incrementar ao máximo esses fertilizantes que vamos poupar depois na primavera. Por isso, é preciso conhecer as plantas, estamos a começar a investigar e, por isso, há muitas coisas que ainda não temos noção de como é que elas se vão comportar, ainda não há muito conhecimento, mas aquilo que estamos a perceber é que é possível fazer estas misturas com baixo custo e a ideia é não usar grandes densidades, deixar que as plantas consigam desenvolver o seu ciclo e ir percebendo quais são as variedades, quais são as espécies que melhor se adaptam. E, por isso, temos aqui estes vários objetivos e as definições, tentamos criá-las para conseguir ser fácil depois comparar entre os resultados. Uma das coisas que estamos a tentar perceber é como é que vamos comparar com o nosso solo. Nós, no fundo, no solo onde não semeou a cultura de cobertura, o que vemos são, no fundo, as nossas infestantes naturais, que têm aqui no inverno, mas ainda vemos algum solo que, apesar de não estar nu, porque tem ainda os canolhos da última campanha, não consegue uma biomassa tão grande como aquela que vemos nas zonas que têm a cultura semeada. Portanto, aqui o que vemos há zonas com mais plantas que outras, isto tem a ver com o banco de sementes, portanto, por exemplo, há zonas que vimos, por exemplo, aqui nestas zonas, apesar de, como disse, que estava o solo bem tapado, o grande objetivo da cultura de cobertura também é não ter o solo nu, o nosso solo tem que ser tapado durante todo o ano, o máximo de tempo possível, para não destruir a camada superficial do nosso solo. Mais perto, portanto, o que vimos aqui, mesmo por baixo destes canolhos, temos uma boa vida ambiental, reparem como temos aqui, só neste bocadinho, que está a apanhar a degradação destes canolhos, temos uma minhoca, mais outra espécie, são colêmbolos, são grande variedade de plantas, de animais que no fundo estão a fazer o tal trabalho de perfuração do solo e de estruturação. Isto é tão importante, mas neste caso, como não temos aqui a biomassa vegetal, não teremos todas as oportunidades que vamos encontrar, provavelmente, nas zonas onde está esta cultura instalada. Portanto, continuamos a ter uma vida bastante boa, não se destruiu a camada superficial, que é esse o grande objetivo. A chuva destes meses tem muitas vezes efeitos na destruição desta pequena camada, onde entra o oxigênio, onde entra o ar, e este nosso solo precisa estar vivo e arejado. E por isso, estes canolhos, no mínimo, são fundamentais deixá-los e não haver mobilização. Se não conseguirmos fazer a sementeira de cultura de cobertura, devemos manter sempre os canolhos e não mobilizar, de preferência, a poder passar com um rolo ou um destroçador, mas manter o máximo possível esta palha. E, portanto, este conceito de cultura de cobertura pode ser conseguido também com os restolhos do ano anterior. E, como sabem, isto é muito difícil de mineralizar e, portanto, no primeiro inverno, normalmente, eles conseguem permanecer até a altura de conhecermos a fazer as mobilizações. Só que, em termos das variedades, temos algumas que estão interessantes, temos a floração, já estamos aqui a ter bastante floração nestes lâmios, depois temos aqui malvas, sâncios, que, no fundo, vão-nos trazendo aqui alguma biomassa também, mas, como vamos tentar comparar, vai ser difícil de concorrer pela quantidade de biomassa produzida nas zonas da cultura de cobertura semeada. Este é o objetivo, perceber diferenças e conceitos, porque, muitas vezes, ao misturar os conceitos e os objetivos, nós podemos estar a fazer pior do que melhor quando estamos a tentar, por exemplo, instalar culturas de cobertura ao meio do inverno ou em épocas em que vamos prejudicar aquilo que, naturalmente, se não fizermos nada, terá o efeito menos agressivo do que, por exemplo, fazer mobilizações em dezembro ou em janeiro para instalar culturas de cobertura. Portanto, primeiro de tudo, não é aceitável mobilizar, destruir a estrutura do solo em parte nenhuma do inverno. Portanto, a cultura de cobertura deve ser semeada antes das grandes chovadas e, se não houver possibilidade de semear a cultura de cobertura, devemos deixar os canolhos o mais intactos possível, de preferência com uma passagem de um rolo, e isso faz com facilidade a seguir à colheita porque não exige muito investimento nem muito esforço e, assim, teremos um campo perfeitamente protegido durante o inverno.